A torcida cresce junto com ele, Jean Lucas no meio de dois, o Osvaldo chega na marcação colocando pra fora e vibra muito o camisa 11, com o Osvaldo, lá vem o camisa 11, coloca na frente, Rezende vai acompanhando ele, olha o Osvaldo, foi derrubado, é falta nele. Pesta de cabeça pra afastar, Mateuzinho, Osvaldo, devolução, Mateuzinho, marcado pelo Rezende, dá um piel, perdeu pro Zeca, vem trazendo ali o camisa 2, vitória pro ataque, Osvaldo faz o corte, vai ter que tocar mais atrás. Bom passe pro Osvaldo, na frente Osvaldo, tapinha, Juba, perde pro Osvaldo, lá vem o camisa 11, ele é rápido, ele é veloz, faz o passe na frente pro Rodrigo Andrade, já ganhou do jogo. Osvaldo, tchau, tchau. Battle's begun Are you a saint or a sinner? If love's a fight Then I shall die With my heart on a trigger They say before you start a war You better know what you're fighting for Well baby, you're all that I adore If love is what you need A soldier I will be I'm an angel with a shotgun I'm fighting till the Warriors won I don't care if everyone will take me back O Vitória sem conseguir passar de base E nesse momento, Fabio Motta levanta a taça La 30ª Depois de 7 anos O Vitória é campeão guaiano